Nunca mais eu vou, não vou casar Eu não quero mais me apaixonar Nunca mais eu vou, não vou casar Eu não quero mais me apaixonar Oh amor, oh paixão Você me deixou na solidão Oh amor, oh paixão Você me deixou na solidão Oh moçada, sucesso povo dos caluca.com Chegando pra vocês Esse sim é original Nunca mais eu vou, não vou casar Eu não quero mais me apaixonar Nunca mais eu vou, não vou casar Eu não quero mais me apaixonar Oh amor, oh paixão Você me deixou na solidão Oh amor, oh paixão Você me deixou na solidão Contatos para shows Meia dois, nove, 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 cinco, nove Trinta e um, zero Ou meia um, ou meia um, nove, 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 três, meia Trinta e um, nove, nove, dez mil Este ano, produções e educação Toda vez que eu chego nessa estrada Eu choro Toda vez que eu chego nessa estrada Lembro de você Que tá tão distante e me faz sofrer Que estrada que eu sigo chorando sem ninguém Que estrada que um dia aqui com ela eu já sou e também Que estrada que eu sigo chorando sem ninguém Que estrada que um dia aqui com ela eu já sou e também Acesse o palco MP3 Ostalongas.com Ao vivo pra vocês Toda vez que eu chego nessa estrada Eu choro Toda vez que eu chego nessa estrada Lembro de você Que tá tão distante e me faz sofrer Que estrada que eu sigo chorando sem ninguém Que estrada que um dia aqui com ela eu já sou e também Que estrada que eu sigo chorando sem ninguém Entrada que um dia aqui com ela eu já sou e também Contato para shows 629-9959-3111 Ou 619-9936-986 Este ano produções e emendos